Música Canal Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com o Deus e os orixás. Como benzer corretamente? Com a preservação dessa nova tradição de benzer, alguns cursos passaram a ser disponibilizados online ou presenciais, e claro que sua legitimidade foi questionada. É possível ensinar ou aprender a benzer no curso? E a resposta é sim e não, não basta ser apenas um corretor de curso. Você deve aceitar o chamado e, acima de tudo, deve ter uma fé firme, simplicidade, humildade e uma vontade justa de fazer o bem. Afinal, eles ensinam práticas e tradições que foram passadas de geração em geração e se perderam com o tempo. Portanto, deixe seu orgulho e vaidade, pense em alguém por quem você não tem sentimentos positivos e se você tivesse a indiferença de dedicar sua energia para curar essa pessoa. Este nível de separação requer uma bênção. Percebendo que você é um instrumento que avalia os méritos da cura dessa pessoa, Deus é um benzimento para acabar com as dores de cabeça. Quem nunca sofreu com essa dor de cabeça intermitente e sem cura? É fato que esse tipo de dor de cabeça tem muitas causas e aí reside a sensibilidade do curador, pois se a dor de cabeça for causada por, por exemplo, uma dor de dente, então o correto é benzer e cuidar de dentro e tirar a dor. Cabeça ao fundo Isso é uma espécie de intuição, uma forma de sensibilidade nas mãos ou mesmo conversar com essa pessoa para saber as causas e fatores que ocasionaram essa doença, para que a atenção seja primeiro voltada para ela, evitando assim a recorrência da doença. Um problema Indicações Dores de cabeça intermitentes Enxaqueca Dor de cabeça Dores de cabeça em geral Ingredientes Ramos de salsa Um copo de água Bens e merro Ao abençoar, use um raminho de salsa bem verde e faça a seguinte oração, Fazendo o sinal da cruz no ar acima da cabeça da pessoa, três vezes para a esquerda, três vezes para a direita E uma vez no meio A terra deu à luz o santuário, Maria ganhou Jesus, apito, só calma Tire peças alturas, tire essa dor de cabeça dessa pobre criatura Por fim, peça à pessoa que tome toda a água, levantando a cabeça para Deus e pedindo que seu corpo Alma e espírito sejam purificados Rezar dois pais nossos E dois ave-marias Inscreva-se no canal e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo Ajude o canal a levar a palavra de Deus e dos orixás para todos os cantos do mundo Amém Legenda Adriana Zanotto